Já está em casa o jovem de 17 anos, filho de brasileiros, que era mantido refém por um grupo guerrilheiro do Paraguai. As fotos divulgadas pela família mostram Arlan Fick momentos depois de reencontrar os pais e amigos. Ele foi libertado ontem à noite, após ficar quase nove meses em poder dos sequestradores. Arlan é filho de brasileiros, mas nasceu no Paraguai e vivia na propriedade rural da família na cidade de Paço Tudjá. Em abril, ele foi sequestrado pelo Exército do Povo Paraguaio, o EPP, que luta por mudanças políticas e sociais. A família chegou a pagar um resgate, mas a última vez que tinha recebido notícias do filho tinha sido em outubro. Foi quando foi divulgado esse vídeo em que Arlan aparece lendo um bilhete dizendo que estava bem. Olha, esse tema o Brasil tem tratado com uma enorme desatenção. A gente está falando de uma área que é uma área próxima ao Brasil, na fronteira, nesse caso principalmente do Mato Grosso. Você tem aí um espaço onde você tem uma influência brasileira forte no sentido não só populacional, mas da economia brasileira. Você tem muito empresário brasileiro que faz negócio dos dois lados, do comércio, etc. Tanto que esse agricultor é de uma família de origem, o pai é brasileiro, ele nasceu lá, esse rapaz, mas ele é a família... Muitos brasileiros lá e muitos paraguaios vindo para cá. E muitos paraguaios aqui. É uma área que já virou uma interdependência e é uma interpenetração enorme, tanto populacional, como cultural, como econômica, etc. E o que acontece? Você tem somado a isso alguns movimentos políticos bastante complicados e alguns deles associados a contrabando, a questões criminosas também. Esse grupo que é pequeno, até onde se sabe, parece que bem reduzido, sem muito... Ele é um pouco indefinido, não dá para se caracterizar como um grupo guerrilheiro, é um grupo que se manifesta de maneira esporádica, mas está muito vinculado a esses movimentos de defesa, de busca por reforma agrária, etc. E eles têm saltos de atividade. A grande questão é que essa Amazônia, muito delicada do ponto de vista de segurança, envolve direta e indiretamente o Brasil e é um palco mais ou menos descuidado, vamos chamar assim. Óbvio que as autoridades brasileiras estão lá, estão presentes, de maneira discreta, etc. Mas isso é uma... a gente tem visto sistematicamente alguns incidentes nessa região. No período do Lugo, teve um mega incidente, porque aí a coisa foi feia, começou uma onda de violência, inclusive com relação a fazendeiros de origem brasileira. Isso é um barril de pólvora, na verdade. O Brasil se preocupa, às vezes, com temas que estão lá do outro lado do mundo e parece que desconhece temas absolutamente críticos como esse. Esse eu fico assustado com o descaso da opinião pública e da classe política brasileira com relação ao tema desse. E na charge desta semana, o alvo do nosso cartunista, Paulo Caruso, é o novo Ministério da Presidente Dilma Rousseff. Enquanto os aeroportos, rodoviárias e estradas estão lotados, muita gente foge dessa correria e prefere aproveitar as cidades vazias nesse período de feriado prolongado. Aproveitar a cidade vazia na sexta-feira ensolarada no feriado prolongado ou enfrentar a estrada para curtir a praia? Ah, por causa do trânsito, né? Muita gente na estrada, perigosa até. Loucura lá embaixo. Não dá para viajar, não. Aglomeração em todos os lugares, os preços excessivos das pousadas, os hotéis e tudo mais. Mesmo assim, muitos preferiram descansar longe da cidade. São os únicos dias para descanso, né? Eu acho que o brasileiro tem esse direito, né? Eu tenho ouvido bastante as recomendações. Estou tentando pegar menos trânsito possível para chegar rápido na praia. Faltam 20 minutos para as 6 horas da tarde. A Avenida Rebouças, numa sexta-feira comum, a essa hora estaria completamente parada. Mas, por causa dos recessos de fim de ano, de férias e da saída de veículos da capital, como a gente pode ver, o trânsito flui bem, apesar da quantidade de veículos. A estimativa da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, é que, somados Natal e Ano Novo, o número de carros que deixaram a capital paulista chegue a 1 milhão 450 mil. Até ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal havia registrado 3.538 acidentes, uma queda de 17% em comparação com 2013. A principal rodovia, que liga o Rio de Janeiro à região serrana, mantém uma fiscalização permanente, para que os motoristas dirijam com segurança. As obras na estrada foram paralisadas para garantir maior fluidez aos 490 mil veículos, que passarão por ali até o dia 5 de janeiro. E em instantes, um festival de esculturas gigantes de gelo e neve na China. E começam os preparativos para as festas de Réveillon da Avenida Paulista e de Copacabana.